A idade máxima para ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros pode ser alterada. O Projeto de Lei nº 1.469, que busca ampliar a idade máxima para ingresso na carreira militar estadual, será votado nas próximas semanas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta fixa a idade máxima em 35 anos para oficiais e praças combatentes e em 40 anos para oficiais do quadro de saúde. O relator do projeto destacou que outros estados, como o Rio de Janeiro, já adotaram mudanças semelhantes na legislação, fixando a idade máxima em 35 anos. Ele também enfatizou a importância de uniformizar essa regra em todo o Brasil para garantir a eficiência e a eficácia das ações de segurança pública e defesa civil. E você, concorda com esse aumento da idade máxima? No Instituto Rodolfo Souza, você encontra todas as atualizações sobre este projeto e ainda, o melhor curso preparatório para carreira policial.